Música 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 Que? Música 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 Que não seja a previsão do horóscopo! Songbird... É você? Tinha dia que eu abria a janela e sentava no parapeito. E aí, só ficava ouvindo o barulho da rua. Sabe, o dia-a-dia era tão... relaxante. É. Agora, eu não escuto, eu não sinto nada. E você? O que acontece? O que acontece? Você não lembra? Não. A barreira negra consome tudo em mim. O vazio cresce. Eu sinto as lembranças. Elas não param de sumir. Tu tentou ráquear o relic de novo, né? Nada disso é real. O que é real? Eu salvar tua vida? Eu aqui, conversando contigo? Eu morrendo? Escolha a sua verdade, V. Temos tempo. Aqui, nesse lugar. Temos tempo. Que lugar? Meu apeno, Brooklyn. Eu te falei dele. Lembra? Songbird, a gente ainda tá no bunker. Esse lugar não é real. Cometi tantos erros. Fiz coisas terríveis. Mas aqui, antigamente, eles nunca importaram. Eu me dei uma última chance e você tirou ela de mim. Por quê? Eu achei que eu tava tomando a decisão certa. Decisão certa? Pra quem? Pra você? Pro Reed? Pra todo mundo. Não existe isso de todo mundo sair ganhando. Simples assim. Às vezes, a escolha certa, a mais corajosa, só é certa pra uma pessoa. Foi mal, Songbird. De verdade. Eu quero ajudar. Me diz como. Eu sei o que fiz. Sei o preço que paguei. Mas você não sabe como eu me sinto mal. Como tudo isso dó. It's on Bird. It's on Bird. It's on Bird. E aí Iam Iam lugares Porra! Eu quase consegui! Foda-se o pariu! Cala a boca, porra! A galera tá tentando dormir! Oh! Me deixem em paz, caralho! Vocês todos, porra! Tua primeira missão paga! Caralho, é mais edinho do que nós todos juntos, hein? O que você acha? Tu vai gastar esse cascalho teu? Esse aqui. Explodiu essa postura? Qual é? Dá pra ir o que você quiser com essa grana? Você disse que tava entediado. Que o povo tá quietoso, vacilado, descansado... Nem todos, mas você em casa. Mas vou deixar passar bem. Entra! Caralho, Song! Eu tô te ligando sem parar, tem três dias? Não se preocupe, tava todo sob controle. Tá de sacanagem, né? Você pagou na cadeira semana passada. Eu fiz de tudo de noite pra você não ter um choque hiperteto. Ninguém pediu pra você fazer isso. Então, você olha um pouco no espelho. Escuta, recebi um serviço. Um bem sinistrão. Se tudo der certo, você é a primeira. Vou entrar pra história. Eu só preciso me concentrar. Preciso de tempo, e espaço pra pensar. Entende. Seu novo manco. E a gente fica coro. Quer saber? Foda-se. Pra mim, chega. Eu perdi. Não é? Tudo o que eu fiz, quem eu machuquei, não faz sentido. Nada disso me importa. Eu também tô tentando fazer o que dá pra sobreviver, Song. Todo mundo erra. Todo mundo se perde. Só pra se ajoelhar e tentar juntar os cacos da vida. Procurar um significado nisso tudo. Ainda pode acabar bem. Pra você e pra mim. Vê. Sinto muito. Tem uma coisa que eu... Ah, tá de sacanagem. Eu é que não vou com você. Ah, sair de casa, deixar meus amigos, tudo que tem importância pra mim. Mas isso é importante. Muito mais do que isso. Ah, claro. Eu tô fora. Se a Netwatch aparecer, o que vai acontecer com seus amigos, que confiam e se importam com você? A Netwatch vai descobrir quem te emprestou o edinho pro deck. Quem deixou você entrar naquela subrede. Olha só. Eu tô te dando a chance de garantir a segurança a sua e dos seus amigos. Ou não. Deixa ele se ferrar. Sério? Vai me chantagear? Você não me conhece, Reed? Mas eu conheço o seu tipo. E eu já sei a sua resposta. Você só não aceitou ela ainda. Pensei que se controlasse o futuro, ia me sentir segura sempre. Mas eu devia ter olhado pro passado. E aprender com as perdas. Uma após a outra. Cometi muitos erros, V. Até perdi a conta. Todo mundo erra. Porra, eu já errei pra caralho. Alguns erros são irreparáveis. Tá. E aí tu só vai desistir e parar de lutar por você? Não dá pra mudar o passado, Songbird. Tem coisa que a gente só deixa de lado pra seguir. É assim que morremos. Com as lembranças. Pra nos confortar. Eu não vou te deixar morrer, Songbird. Vamos sair dessa, juntas. Obrigada. Vou guardar esse momento como aquela lembrança. De casa. Com uma amiga. Ao meu lado. Antes que tudo escureça. Pelo menos por um segundo. Eu sei que não tava só. O que que tá acontecendo? A barreira negra. Só temos alguns segundos. O quê? Songbird, onde? O núcleo. Me procura lá e... e... me ajuda. E? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Obrigado.